Uma operação de fiscalização do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para combater fraudes em azeites de oliva e retirar das prateleiras dos supermercados os produtos considerados impróprios ao consumo resultou na suspensão da comercialização de 24 marcas de azeite de oliva. No total, 151,449 garrafas foram retiradas de circulação em São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Goiás, Paraná e Santa Catarina. As irregularidades são produtos sem registro, fraudados, clandestinos e contrabandeados. Ainda durante a ação, foram encontradas três fábricas clandestinas que estavam invasando azeites que nada mais eram do que mistura de óleos vegetais de procedência desconhecida. Também foi suspenso o registro de uma fábrica no interior de São Paulo após a constatação de adulteração na fabricação de seus produtos durante o ano de 2021. Dentre as marcas irregulares suspensas estão Porto Galo, Coroa Real, Quinta da Beira e Porto Real.